Aonde nós vamos parar com tanta violência A gente já não tem direito de defender nossa existência A gente já não tem direito de defender nossa existência Quando alguém, de certa forma, quer defender Os interesses do nosso povo e da nossa terra Sua vida é marcada e logo se encerra A mandado desses crápulas sem poder Isso tem que mudar Isso tem que acabar Isso tem que mudar Isso tem que acabar Assim é que não pode continuar Assim é que não pode continuar Assim não dá pra viver com tanta impunidade São tantos e tantos absurdos Intercalada na sociedade São tantos e tantos absurdos Intercalada na sociedade Será que tudo isto não vai ter fim? Será que vamos viver sempre assim? Assistindo esse filme de terror E sentindo dentro do peito essa dor Isso tem que mudar Isso tem que acabar Isso tem que mudar Isso tem que mudar Isso tem que acabar Assim é que não pode continuar Assim é que não pode continuar É preciso que as autoridades Tomem logo providências E ponha um fim nesta guerra E em todas as negligências E ponha um fim nesta guerra E em todas as negligências Assim não é possível continuar Com tanto sangue pelo chão a derramar Por injúrias de salafrários sem poder Que não respeitam os direitos de viver Isto tem que mudar Isto tem que acabar Isto tem que mudar Isto tem que acabar Assim é que não pode continuar Assim é que não pode continuar Assim é que não pode continuar Assim é que não pode continuar